Caralho, ele tá segurando a minha bola Caguei molinho, mandou 5 reais Boa noite, frango de padaria Vai pra academia quando relíquia Tá só a caveira Eu não gosto de ir pra academia Eu não gosto pra essas coisas não Essas coisas de preguiçoso Vai trabalhar, gente Academia não dá futuro não É trabalhar Trabalha duro Trabalha você é um magrinho Você é muito goi F*** Tá dando é trabalho Trabalho Shape não traz dinheiro não Não vou competir Não vou competir pra ver se eu sou bombado Trai dinheiro God, gostou da ideia? Essa é a ideia Esse é o nosso plano de negócios Eu tô pra começar a gostar dos job Nossa, ele é tão da coca Você é um merda Mano, como é que ele pegou essa arma mítica? Que que é isso? Boa Oi Oi Ai Tá tendo essa play Ah mano, na moral O outro meu bigode É de duas cores É muito trouxa Parece que tá falhado Não, galera Sério mesmo Galera Eu não sei se vocês percebem Eu tô mudando o visual Vocês não tem que me chamar de feio Eu tô tentando ficar bonito Tentando ficar bonito Vocês não me ajudam, mano Tem que apoiar a ideia Tá ligado? Boa, soltão Bigode ficou maneiro Tá boa Cybertruck Só pra mostrar quem que manda aqui Qual o seu snapchat? Suetan É suetan o que, gente? Ô suetan Come on Errei ele Ah não, mentira Mentira Chate, eu vou ensinar um segredo pra vocês Pra vocês nunca perder uma fight Ó Primeiro passo Você analisa como o cara joga Ó Bora ver como é que ele vai vir Ficaretar Espera ele vacilar Tá entendendo? Por que esse bote tá com a SMG da temporada passada? O que é isso? Joga igual um retardado, né? Eu devo aperceber Pronto Matei ele E pra você que se inscrever nesse canal agora Eu vou te ensinar como ganhar um gift card Até o final desse vídeo de graça For his life I cannot change Bora Mano, vou chegar arrebentando, rapaziada Nossa Mano, cheguei atropelando o cara Ó, gente Jeito de picaretar os caras Olha na fight Você nunca picareta seco Tá entendendo? Ó Você vem aqui, ó Picareta uma vez Picareta segunda Faz fake Picareta terceira Roubou Rotou Ó lá Tá morto Ele não morre Ele não morre Ó lá Ah, mano Também o nome do cara é Clover 4, velho Calma, ó A boa é que ele tinha... Isso aqui, ó É isso aqui, ó É isso aqui que eu tava querendo Tá me atirando Achei É, meu amigo Se você fugir de mim Você vai ter que sofrer muito Perfeito Tranquilão, bora passar um chudão Fala uma dica de Fortnite pra eu nunca usar Nunca coloque pornavox Desde que seus adversários façam isso Fui você Desse jeito aqui, ó Funciona mesmo? Funciona Putz, a mira puxou 38 Ai, o cara tem bagulho de spot, é sério Ixi, cadê eu mandando? Ih, galera Ele tá escondido aqui Vacilou, meu cria Vacilou, mas quebra no meio Pior que eu ainda não joguei tão bem contra ele Se fosse um cara, tipo assim, melhorzinho Talvez eu poderia ter sofrido algumas consequências Não, essa partida aqui eu já ganhei, galera Ih, pra lá, vem Morreu Tem o cara dentro da Gekone ali, sabe? Tô brincando Edita 12, mano Eu até editaria Mas, tipo assim, a preguiça fala muito mais alto, viu? É louco Ele vai habilitar, não vai? Acabou as habilidadas dele Marcelinho mandou 5 reais Gustavo, que come Mandou 2 reais Reais, retam, bigode desconfigurado Beleza Os caras são totalmente poluídos aqui Que manda salve aí, BLZ Salve, meu parceiro Achei os últimos dois, GG, né? Nossa, cara, tô muito triste De ganhar de mim com esse loot aqui, mano Vai morrer, pão Eu duvido Ó, último cara vivo Good luck Bota a cabecinha, vai Bota Eu sei que você tá me vendo Eu sei que você tá querendo Eu sei que você tá com a vontade Que isso? Caralho Cadê ele? Eu tô com medo Mano Galera É hack, tá? Tá O Armando 59 reais Mandou 2 reais Educação 99999999999999999999999999999999999999 Nunca es Перina pra se curar Morreu Educação 9909999999999999999999999 99999999999 999999999999999999999 E agora que você ficou aqui, é inscrito no canal e deixou o like nesse vídeo, eu vou te dar um gift card de graça. Pra isso, é só você entrar lá no meu grupo do WhatsApp, que tá no link da descrição. Entrou lá, é só esperar, porque eu mando o gift card direto. Te vejo por lá. Tamo junto.